Olá pessoal, para você que acompanha a TV Diário do Sertão, Rádio Bom Sucesso, Liberdade FM de Pombal e Instagram. Estou aqui com o Padre Elias. O Padre Elias vai falar da Festa do Rosário. Estamos vivendo a maior festa sociocultural tradicional do Sertão da Paraíba. São 300 anos de Festa do Rosário e a TV Diário do Sertão e a Rádio Liberdade está aqui fazendo toda a cobertura. O Padre Primeiro, boa noite. A festa começou dia 24 de setembro e vai até o dia 3, que é o encerramento oficial da festa. O senhor conta um pouquinho dessa festa que já é uma tradição em Pombal há 300 anos. Então nós abrimos a Festa de Nossa Senhora do Rosário no último dia 23, com a chegada da imagem de Nossa Senhora que está no processo de restauração, que veio de João Pessoa. Ela veio para participar da festa. Terminando a festa, ela volta ainda para continuar a restauração dela. E aí nós estamos nesse tempo forte de alegria, celebrando 300 anos da primeira igreja matriz dedicada à Nossa Senhora do Bom Sucesso, hoje a Igreja do Rosário. E essa festa do Rosário que vem a brilhantar todos os anos esse povo do alto sertão aqui da Paraíba. Então é com alegria que nós queremos convidar também você a vir participar conosco desses dias de festa, que vai até o próximo dia 3 de outubro, domingo do Rosário. Então você venha participar conosco. Temos como tema Maria, unidos na palavra, seguindo os passos de Jesus. Padre, o que chama a atenção da festa é a idade, né? 300 anos de história. Rosário. Há muito tempo que essa festa permanece todos os anos, essa tradição, as pessoas que vêm, pessoas que participam de outros estados, até fora do país que vêm para Pombal. É, muitas pessoas vêm participar dessa festa do Rosário, é uma festa bem tradicional, uma festa bem conhecida, uma festa popular. Então, que você ainda não conhece, venha participar conosco. Essa festa que vem a brilhantar a todos nós aqui no Alto Sertão da Paraíba. Direto de Pombal, com informações, repórter João Alencar. Santa Ana do Alvo, os árvores de Maria, enche o céu de glória.